Em Formosa, Goiás, foi inaugurado o Comando de Artilharia do Exército, que vai ampliar a capacidade operacional dos militares. A nossa equipe foi até lá e acompanhou tudo. Vamos conferir. No maior centro de treinamento militar do país, com uma área de 64 quilômetros quadrados, o novo Comando de Artilharia foi instalado no Forte Santa Bárbara, em Formosa, Goiás, a cerca de 60 quilômetros de Brasília. O local foi escolhido por ter uma localização estratégica, próxima ao Planalto Central e também à Base Aérea de Anápolis. O Comando de Artilharia faz parte do Programa Estratégico do Exército, Astros 2020, que visa a modernização das operações do Exército Brasileiro. A nova sede do Comando de Artilharia vai concentrar o lançamento de foguetes de alta precisão e de mísseis como o Cruzeiro, primeiro e único com tecnologia 100% nacional e que consegue alcançar 300 quilômetros de distância. Junta-se aqui, tropa que veio dos mais diversos lugares do Brasil para constituir esse Comando de Artilharia dentro do processo de transformação do nosso Exército, que não para um só instante de pensar sempre na melhor forma de cumprir as suas missões, de defender a pátria, garantir a lei e a ordem e, por iniciativa, garantir os poderes constitucionais. Legenda Adriana Zanotto